Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Duby, sabe rapaziada, eu sou o Barba, não liga pra ele não, ele é demente, é verdade, e rapaziada, como vocês já sabem, pra quem não sabe ainda, vai ficar sabendo agora, a gente tá sorteando de graça, 100% de graça, um Jetta TSI 1.0, não, 1.0 é foda, é, 1.0, 0.1, Jetta 0.1, Um Jetta TSI 2.0, estágio 2, envelopado pela Autaco, suspensão, roda, pneu, tem de tudo no carro, no primeiro link na descrição você vai conseguir acessar, ou vai nesse Instagram direto aqui, sorteio Jetta TSI, e o que acontece é que muita gente fez muita pergunta, tanto do carro, quanto do sorteio, então a gente vai separar em dois vídeos, um vídeo respondendo as perguntas do sorteio, e um vídeo respondendo as perguntas sobre o carro, fechou? Eu fiz aqui, meu, deu muita pergunta de verdade, então a gente vai tentar ser bem rápido pra responder o máximo que der, vai ser um vídeo bem pegado, bem acelerado pra vocês, já pergunta, resposta, pergunta, resposta, e matar todas as dúvidas, fechou? Eu posso começar? Começa aí, vai. Óbvio, manda. Tô sabendo. Bom, primeira pergunta aqui, que a gente tá com o celular aberto aqui pra ver, e aí, quando vai ser e como vai ser depois que acabar o sorteio? Quando acabou o sorteio, você que tá assistindo, foi uma pessoa felizarda que ganhou um carro de graça, a gente vai entrar em contato com você, pra poder alinhar com você, tudo que vai acontecer, como que você vai querer fazer, se eu levo o carro, se você vem buscar o carro, a parte da transferência do carro, as surpresas que vão vir, que você vai ganhar, porque o ganhador não vai ganhar só o carro, vai ter mais surpresa, né, Guam? Ah, tem mais uma coisa. Além dele, ele ainda vai dar de presente um tanque cheio, com a gasolina a 6 reais, acho que vai ser mais fácil você pegar só a gasolina, mano, esquece o carro. Vale mais, tem mais surpresas por vir, e aí, então, acho que já está respondido, né, como que vai ser. Anderson, uns pontos chinos, não dá pra ver o resto. Já saiu o vídeo da data do sorteio? Já, o vídeo saiu ontem, é só você ir no último vídeo do canal, que você vai saber, fechou? Vamos lá, a próxima pergunta aqui é do Silva.Jefferson. Você vai trazer pra mim aqui no interior, Limeira, São Paulo? Então, cara, vamos sim, porque ainda está nas proximidades de São Paulo, a gente ainda consegue entregar. Mas se você já for do Rio de Janeiro... Ah, o Rio de Janeiro ainda vai, que está perto. Agora, se você pegar, tipo, mano, Bahia, tá ligado? Tem muita gente que partilha da Bahia. Mano, rapaziada, eu nem aguento a viagem, porque eu sou um tetraplético, né? Eu vou ter que te dar uns 10 tanques, velho. Aí quebrou, mano, então... Pelo menos. Próxima pergunta aqui é do, mano, Adriel Castro. Pergunta vem. Salve, W, eu moro longe de São Paulo. Se Deus abençoar de ganhar o carro, tem como eu pegar o dinheiro avaliado do carro? Então, cara, o dinheiro avaliado do carro está em torno de 70, 75 mil. Só que, mano, essa grana, a gente não... I don't money. Play in the left, the right. Então, o que a gente vai... A gente pode te ajudar a divulgar em nossas redes sociais, tá? E com nossos amigos para passar o carro, beleza? Que é isso? Boa ideia, gostei. Foi de bom coração, gostei. English top 1. Pergunta de Felipe.Magalhães. Na foto oficial está 73 para seguir, porém no Instagram está apenas 72. O que aconteceu, rapaziada? Eram 73 patrocinadores, só que a gente teve problema de um não pagar. E aí eu precisei tirar ele. O que eu faço? Eu vou lá na foto e mudo para 72, correto? Não. O Instagram não deixa eu mudar mais porque eu paguei para divulgar a foto. Eu gastei 7 mil reais em divulgação e o Instagram não deixa eu mudar porque eu promovi um texto e eu não posso mudar esse texto. A opção era excluir todas as promoções. Só que quando eu clico para excluir, ele aparece que não foi possível por causa de um erro. E não tem como resolver, eu também não vou ficar procurando sobre isso agora. Então, sim, são 72 patrocinadores que você tem que seguir. Na foto está 73, mas são 72, tá bom? É melhor, né? Porque é um a menos, mas rápido ainda. Ai, e ó, a gente até falou no último vídeo, muita gente, eu já vi muita gente perder o sorteio, mesmo sendo sorteado, porque não estava cumprindo as regras. E a regra é seguir todos os patrocinadores. Então, vai lá no Instagram do Sorteio de TTSI e confere. Em alguns segundos você faz tudo isso e você já vai estar concorrendo. Jeta, não tem o risco de perder ele, fechou? Pergunta de Ruyter Costa. Não sei como é que se pronuncia. Compartilhei no story mencionando, mas não apareceu no DM. Mandei print. Rapaziada, lá na foto oficial, que também entra no mesmo problema da última pergunta, eu tinha colocado no início que precisava fazer o compartilhamento da foto oficial. E depois, até conversando com alguns seguidores, a gente decidiu que não era mais necessário, que era mais uma ajuda da galera que quer ajudar, que quer ver isso acontecer, compartilhava. Então, não tem como eu ficar conferindo tudo. Então, é até mais fácil eu fazer assim. É uma questão da pessoa, do bom coração da pessoa compartilhar a foto oficial, mas não vai ser critério para ela ganhar ou não. Já estamos deixando registrado aqui. Bom, galera, vou responder aqui duas em uma, beleza? Vamos lá. Marco dos Santos e Claudino ponto GG. O Marcos pergunta, após o sorteio, entre em contato com o ganhador ao vivo? E o Claudino pergunta, se o ganhador não estiver assistindo, você chama ele no direct ou ele perde o sorteio? Cara, Joãozinho ganhou o sorteio, beleza. Vamos lá na página do Joãozinho. Lembrando que a página tem que estar aberta para a gente poder conferir se você está seguindo todos os patrocinadores. Está conferindo? Legal. Agora, vamos lá. Entrar em contato com você? Vamos sim, vamos entrar em contato. Ah, você não atendeu? Você está trabalhando? Você pode estar em algum problema? Não tem problema. Nós vamos fazer de tudo para entrar em contato contigo, beleza? Então... E deixando claro que não tem risco da pessoa sorteada ter cumprido as regras, perder o sorteio por nenhum motivo. Se ela cumpriu todas as regras e foi sorteada, o carro vai ser dela. O carro não vai ficar para ninguém ou outra pessoa. A gente vai ser extremamente justo, não é verdade? Sim. Rapaziada, eu vou ler uma pergunta aqui que deveria ir talvez para o próximo vídeo de amanhã, que é o sobre o carro. Mas é bem legal. Eu vou responder aqui também. O Robson Antunes mandou... Se o ganhador quiser te vender um dia de volta, você compraria o carro? Sim. É um carro que eu compraria de boa. Se a pessoa tivesse condição financeira, por exemplo, de parcelar para mim, eu compraria o carro de volta numa boa. Ou se eu tiver condição na época que ela quiser vender o carro, compraria o carro numa boa. Cara, faria de tudo. Porque é um carro que eu gostei muito de ter. Eu sou fã de JDM, mas é um carro que eu gostaria de ter de novo. É um carro que... Tipo, Jetta TSI e SI na garagem para mim é perfeito. Porque o SI é esportividade, o Jetta é conforto e anda muito. Então você consegue ter tudo na sua garagem em dois carros. Acho que seria, tipo, o mais top. Então, mano, sem dúvida. Imagina chegar na garagem, um Jetta TSI, um Civic SI, um olhando assim, você falar... O qual eu vou fazer feira hoje? Shang de Mota mandou... Se algum amigo seu ganhar, você vai entregar o carro ou não? Rapaziada, vamos lá. A gente tem que ser justo com todo mundo. Tem muito conhecido e amigo meu participando. E eu não deixaria de entregar o carro se for um deles. É muita gente, então a probabilidade é muito baixa disso acontecer. Mas a gente também estabeleceu regras. Aonde patrocinadores, familiares de patrocinadores, nós dois, nossos familiares, nenhum pode nem concorrer. Então eles não estão concorrendo, não tem chance de eles ganharem o carro. Se alguém, por exemplo, sei lá, meu primo foi sorteado, eu ao vivo vou recusar e vou refazer o sorteio. Porque isso seria, apesar de ser tudo limpo, tudo real, tudo honesto, seria muito estranho. E eu sou uma pessoa, nós somos pessoas de caráter e nunca deixaríamos algo a se duvidar do nosso caráter. Então, já tá combinado assim. Então, familiar ou muito próximo, assim, não. Mas amigo, a gente tem de monte, também pode ganhar. Mas é muito difícil, né, galera? Tem muita gente participando pra ganhar alguém, tipo, nosso ciclo de amizade, sabe? Pergunta aqui do nosso amigo Alex Costa. Como faço pra participar? Quero muito ganhar esse carro. Sonho de consumo, muita gente e pra mim também. Cara, é mais fácil que engolir saliva. Irmão, é assim, vai na página Sorteio Jetsi, que está aparecendo aqui agora. Todo mundo que essa página segue, você segue lá e confere. Lembrando, são apenas 72. Então só, você vai aparecer tudo, você vai clicando em seguir. Isso. Depois de ter seguido todo mundo, você vai lá na foto oficial e comenta o máximo que puder. Amigo, prima, tio, o máximo que você puder. Quanto mais você comentar, mais você ganha, beleza? Acontece que quanto mais você comenta, o Instagram dá aquela bugadinha, tá ligado? Aquela travada. Então você dá um tempinho, volta depois de umas duas horas, vai de novo. E sempre conferindo também se você está seguindo todo mundo que pode acontecer algum erro, alguma coisa assim, que ele para de seguir. Então você confere todos os dias. Vai conferindo, vê se está seguindo todo mundo, se está marcando direitinho, beleza? E é isso aí. O Rafael Melo, ponto NBCN, se é mais algumas coisas, comentou aqui. Não sei qual é o app do sorteio que você contratou, mas isso faz a galera tudo ao vivo. Sim, rapaziada. Na verdade, todas as questões de segurança a gente tinha tomado. Onde a gente ia colocar seguidor para poder assistir, a gente ia colocar patrocinador para conseguir assistir, ia ter um monte de câmera fazendo live. Só que estamos em lockdown aqui em São Paulo, né? A gente não pode sair na rua depois das 8 horas, até as, sei lá, 6 horas da manhã. Então a gente não vai fazer nada com aglomeração para não ter risco lá de segurança de ninguém com tudo que está acontecendo do Covid. A gente vai fazer tudo em live sim, só que os comentários não tem como. São 700 e poucos comentários. Ia ficar, sei lá, 6, 7 horas em live só com a tela sendo carregada. Não faz sentido isso. A gente vai ver ainda como que vai fazer essa questão para não ter risco de alguém falar alguma coisa. Se você tem alguma ideia, comenta lá embaixo. E eu quero ver entre vocês qual é o melhor aplicativo, o mais seguro para a gente poder fazer. Não importa o valor, qual é o mais seguro para a gente poder fazer o sorteio. Comenta lá. Rapaziada, uma pergunta bem interessante aqui, ó. Essa regra de não marcar nenhum Insta duas vezes será seguida a risca? Não, rapaziada. Não tem como eu olhar em 750 mil comentários se a pessoa marcou duas vezes a mesma pessoa, tá? A gente só está avisando lá que não pode. Mas isso é uma coisa que não tem como a gente conferir, beleza? Eu, underline, Luca Guimarães. Se eu ganhar, vou trocar num Civic SE. Tem como? Sim, rapaziada. O Jetta, você consegue... Vamos falar assim, meu, eu ganhei o carro, então eu quero vender rápido. 55, 60 mil, você pega rapidão no carro. E um Civic SE Turbo está esse valor. Se você for ver igual o meu, eu paguei no meu 34 mil. No meu Civic SE. Você consegue montar o seu Civic SE, você consegue personalizar o seu Civic SE, roda, suspensão, com data, tudo bonitinho e ainda sobrar dinheiro. E é o Civic SE, né, irmão? Vai de gosto. Quem gosta... Não, é um puta carro. E com mais um pouquinho, dando o Jetta e mais um retorno, você ainda pega o Uno com escada, cara. Pensa bem, hein? Não. Nossa, que piadinha, mais clichê. A Maré é bomba, Mini Cooper é o carro da Barbie, Civic SE é cortador de gr... Não, isso aí não é piada, isso é realidade. É verdade. Enfim, vamos continuar. Pergunta aqui do nosso amigo Guilherme.rochal. E se eu não estiver seguindo um dos patrocinadores no dia do sorteio? Então, cara, você já respondeu essa pergunta. Tipo, você perde, cara. Você não tá cumprindo as regras. Entendeu? Não tem... É coisa simples, velho. O cara vai ganhar um carro caro, de graça, sem gastar um real. É só tá seguindo. Na sua parte, é só seguir o patrocinador e comentar. É muito fácil, mano. E também não pode colocar, tipo, texto, chaminha. Emote, não sei lá. Tem que ser... Marcação de pessoa. Entendeu? Então, infelizmente, se você não tiver... E tem que deixar o perfil público no dia pra gente poder conferir. Se a gente não puder conferir, você não tá concorrendo. Não tem jeito, não é mal. Então, você tem que ligar, né? Mas são coisinhas pequenas, mas faz muita diferença. Você pode perder muito dinheiro. E é isso, rapaziada. Acabou aqui as perguntas sobre o sorteio. A gente vai gravar outro vídeo pra sair amanhã. Sobre a questão, as perguntas do carro mesmo, mais específicas da parte do carro, do Jetta. Se você tem alguma dúvida, porque acho que não, porque tudo tá muito esclarecido nesse vídeo. Mas se tem alguma dúvida ou outra, dá pra mandar lá no Instagram. Mas presta atenção, cara. Porque aqui a gente respondeu praticamente todas as dúvidas que se podem ter. Então, ficou tudo muito claro. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Amanhã tem mais... Tem mais vídeos. Tamo aí. Salve do Barba. Salve do Dub. E é nóis. Tchau. Obrigado.